Quem frida hoje, ama sem limite, na dor não perde a alegria, as cores iluminam as trevas. Quem frida hoje, é feliz no sexo, seja ele ou com ela, respeita o desejo sexual, quem frida hoje, combate a injustiça, defende os oprimidos, defende a igualdade social, quem frida hoje, tem altivez na vida, ama os animais, é nativa universal. Quem frida hoje, ama sem limite, na dor não perde a alegria, a dor não perde a alegria, as cores iluminam as trevas, quem frida hoje, no amor é feliz, seja cravo, seja rosa, quem frida hoje, combate a injustiça, defende o povo oprimido, igualdade social. Quem frida hoje, tem altivez na vida, ama os animais, nativa universal. quem frida hoje, tem altivez na vida, ama os animais, nativa, se inscreva no canal, quem frida hoje, ama os animais, nativa, se inscreva no canal, no canal, no canal, no canal,